Não, claro que eu sabia sobre o Matias. A Constança me disse, mas não podia comentar nada, nem mesmo com ele. Eu estou muito preocupado com meu filho. Eu gosto dele. Eu o amo. Eu o admiro, o respeito. Mas não estou de acordo com essa decisão. Bom, eu também não estou de acordo com essa decisão, mas vamos ter que respeitá-la, Gonçalo. Pois é. Assim será. Assim será. O Matias continua amando intensamente a Renata. Sim. Quem dera ele tivesse se interessado pela Adriana. Bom, enfim, eu quero te agradecer, Gonçalo. Agradecer a mim? Por quê? Porque a ideia de que a Branca saísse da empresa foi sua e foi muito acertada. Não, não me agradeça. Eu não fiz nada. Me agradeça quando eu conseguir que a minha irmã e você reconsiderem essa decisão de se separarem. Bom, isso não depende de você, Gonçalo, e sim de nós dois. É, eu sei. Eu sei. Se fosse por mim, a Constança e você não teriam se separado por essa idiotice que acham que a minha irmã te engana com esse rapaz, esse tal de César. Você também já sabe? Foi ela que te disse? Sim. É claro que ela me disse. Estava esperando que você me falasse sobre essa besteira. Não, não é nenhuma besteira. É, sim. Você não pode dar mais crédito a umas fotos que a sua mulher, Honório. Gonçalo, não foram as fotos. Foram as palavras da Constança. Honório, se... Gonçalo, você é meu amigo e eu não quero brigar também com você. Por isso, te peço, por favor, que esse assunto e a minha situação com a Constança não cause uma desavença entre nós dois. Por favor. Oi. Oi. É, vocês sabem me dizer se a dona Constança trabalha aqui? Sim. É? E aquele rapaz também? Nossa, como é que é o nome dele? César. Ele fica na cozinha. É, é, é isso. É, é ele. Veio procurar ele? É, não. A verdade é que eu só queria ver ele. Muitas garotas vêm aqui pra vê-lo. É. Todas são loucas por ele. É. Mas ele é muito sério. Não olha pra ninguém. Mas claro, olhar não tira pedaço, não é? Adorei. Essa foi muito boa. É, foi sim. Olha, ele tá bem ali. Acabou de chegar. Ah, muito obrigada. Ah, eu já vi. Era isso que eu queria. Bom, mas então você não chegou a falar nada com a Roberta? Não, ela não ficou em casa o dia todo. Hoje de manhã eu fiquei sabendo que ela não dormiu em casa e assim num spa com a mãe dela. Ah, bom. Mas e aí, Constança? E aí nada, né? Eu também ia contar pro Gonçalo, mas eu não pude. Não era o momento certo. Hoje é o casamento do Matias e da Roberta. Então hoje não vai dar pra falar nada. Constança, então não vai mais querer esclarecer essa história? Não, César. A Roberta teve uma intenção. Queria me destruir. Mas não foram as fotos que destruíram o meu casamento. E sim a desconfiança do Honório. Isso, foi isso que destruiu o nosso casamento. Não, César. Não, César. Não, César. Não, César. Não, César.